Música Fogo na lareira, mate cevado, tudo pronto pra começar bem o dia. Música Fabinho sempre que pode, vem pro galpão, conversa com a equipe, ajuda a organizar a lida. Música Tudo é fruto de dedicação, carinho, perseverança, né? Música Criação de cavalos mesmo, muitas das vezes não é feita a dinheiro, é feita de dedicação, de afinco, de dia a dia, de rotina. Hoje nossa visita é na cabanha recalada, em Pelotas, região sul do Rio Grande do Sul. Fabinho é o anfitrião, me apresenta a manada que é de encher os olhos. A qualidade não é à toa, é fruto de estudo e planejamento. Diferente de muitos criadores novos, Fabinho conta que quando começou não foi atrás de garanhões. A preocupação era formar um banco genético de mães. Tudo foi muito pensado, porque o objetivo era selecionar. É, esse é um prazer que eu tive desde sempre, eu sou apaixonado por cavalo. Em cima dessas primeiras éguas que eu tive, dessas coberturas compradas, pinçadas, às vezes ganhas de alguns amigos, eu comecei a formar um time de éguas. Éguas de qualidade, sem dúvida, mas indivíduos bastante diferentes entre si. Música Foi aí que Maragato dos Alpes entrou em cena, trazendo padronização à manada. Consagrado nas pistas morfológicas, hoje o cavalo vive solto, mas magro, para evitar sobrepeso. Afinal, saúde é o que importa. Música Qualidade de vida que se reflete também no dia a dia da família ruivo. João Francisco cresceu em meio aos cavalos. Aprendeu desde muito cedo a ter carinho e respeito pelos bichos. O menino não entende nada dessa história de morfologia, função. O que ele sabe é que a Chica é a melhor amiga que uma criança poderia ter. Se ele vai seguir os passos do pai, isso só o futuro irá dizer. Já o presente mostra que a seleção está no rumo certo. Essa potra é um exemplo. Com apenas dois anos de idade, ela começa a sua campanha morfológica numa pista pesada, como é de pelotas, e já consegue um resultado significativo. Isso enche de satisfação o criador? Não tem dúvida, Valéria. A gente sabe que alguns animais realmente têm um brilho diferente. Ela estreou em pelotas, foi campeã por tranca menor e quarta melhor fêmea. Xerga é uma das mimosas de Dula. Com apenas um ano e meio, chegou no centro de preparo morfológico. Apesar da pouca idade, a potra sempre foi uma grande promessa. É um animal que sempre teve essas qualidades de morfologia. É um animal que sempre se comportou como um animal para a pista. E sempre que a gente acreditou muito no potencial dela. Agora ela tem a quem puxar, né? Ela tem a quem puxar, porque ela é filha do maragato. O maragato é o terceiro melhor macho da Expo Inter. Melhores aprumos. E melhor cola. E melhor cola. Exato. E assim, adorno, aprumos. É, não bastasse a filha do maragato, que foi um cavalo que eu, particularmente, sempre acreditei muito. Fiz de tudo para conseguir comprar ele. Ela é uma neta do faceiro, que não tem muito o que falar. Falar do faceiro é chover no molhado, né? É um cavalo de muita classe, muito requinte. Animais que sempre se venderam muito bem na pista. Então ela tem toda uma construção genética que chega, às vezes, na ponta e se mostra, né? Tanto é verdade que em pouquíssimo tempo, Xerga mostrou que podia muito mais. A sapo-tranca continuou no mesmo ritmo, em outras posições de primavera, sempre entre as quatro melhores. No início do mês, o palco era a pista de esteio. Xerga escalada para representar o Brasil na disputa que reúne os melhores animais dos quatro países que compõem a FIC, Federação Internacional de Criadores de Cavalos Criolos. Ao lado dela, Dula, recebendo o reconhecimento merecido. Para nós, Cabanheira é uma satisfação muito grande em participar de um evento grande como a FIC. Acho que qualquer Cabanheira, o sonho de qualquer Cabanheira é participar de um evento como esse. Há menos de duas semanas, a Potra voltou à pista pesada de Pelotas e foi escolhida a reservada grande campeã da Passaporte. A vaga para a morfologia da Expo Inter está garantida. Xerga da Recalada representa a síntese de 23 anos de criação. Criar cavalo, eu entendo que é, em primeiro lugar, um exercício de paciência. Precisa de criar os animais, domar, tem toda uma evolução, o crioulo é uma raza tardia. Então, 23 anos, se tu pensar em simplesmente o lapso temporal, é uma boa parcela da vida da gente. Mas para quem cria cavalo é muito pouco. Mesmo com pouco tempo de criação, a Recalada conseguiu dar identidade aos animais. Acho que o foco de todo criador é que seus animais tenham um carimbo. Embora sejam todos da mesma raça, tu consiga selecionar aquilo que tu enxerga, aquilo que tu quer, aquilo que tu deseja. Obviamente que sejam os padrões da raça, mas que tu valorize. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti